Vai na sua festa chegar Já tem uma semana que eu tô limpo de você E dia a dia eu sei só e não sinto saudade Zero gostida, zero vontade de ver De beijar sua boca e dormir De cozinhar sem roupa é passeio Vou lá, vou lá, vou com você Vou lá, vou lá, vou com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas vai mandar mensagem outra vez Se não recarirei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas vai mandar mensagem outra vez Se não recarirei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu histórico não sinto saudade Zero gostida, zero vontade de ver De beijar sua boca e dormir De cozinhar sem roupa é passeio Vou lá, vou lá, vou lá, vou com você Vou lá, vou lá, vou com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas vai mandar mensagem outra vez Se não recarirei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas vamos dar mensagem outra vez Se não me cair Se não me cair